Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na tarde desta terça-feira, 5 de janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar de Guaxupé foi acionado para atendimento de afogamento em um açude na área rural do município de Arceburgo. Segundo testemunhas, a vítima disse que iria se refrescar. E após entrar na água, não retornou. O açude possui até 4 metros de profundidade e a equipe de salvamento realizou técnicas de buscas por apneia para localizar o corpo da vítima, um senhor de 45 anos e ele estava a 3 metros da margem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL